Prepare lápis e papel, porque o recado é do céu Vamos conversar, sabe por quê? O mestre ensinou a orar, o mestre ensinou a orar Prepare o seu coração, falar com Deus não é repetição A porta você vai fechar, sabe por quê? O mestre ensinou a orar, o mestre ensinou a orar Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoa-nos nossas dívidas Assim como perdoamos Aos nossos devedores Aos nossos devedores E não nos deixes cair Em tentação Livra-nos do mal Teu é o reino, o poder e a glória Para sempre Amém Teu é o reino, o poder e a glória Para sempre Amém O mestre ensinou a orar 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 O mestre é Jesus O mestre é Jesus O mestre é Jesus O mestre é Jesus Amém 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deus o mundo fez, Deus o mundo fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deus o mundo fez, Deus o mundo fez Essa é a história de como Deus criou o mundo Vamos cantar! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deus o mundo fez, Deus o mundo fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deus o mundo fez, Deus o mundo fez Fez os animais A lua, o céu e o mar Deus o mundo fez Deus o mundo fez Viu que era bom Viu que era legal Então descansou Então descansou Do começo! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deus o mundo fez Deus o mundo fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deus o mundo fez Deus o mundo fez Olá crianças, olá pessoal Meu nome é Fabiana E hoje eu quero contar pra vocês A história de um homem muito bobo Um dia Deus chegou para ele E disse Jonas Vá para Nínive E Jonas disse Não, 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 não Eu não quero ir pra Nínive Aquela cidade é terrível Eu preciso fugir pra bem longe E o mais rápido que eu puder Então Ele encontrou um barco Ah, esse sim É um barco Muito rápido E já está saindo de viagem Então Jonas Correu Para comprar a sua passagem Correu para o barco Para poder viajar E lá Ele estava já satisfeito Enquanto Jonas Estava dormindo Lá fora De repente Começou uma terrível Tempestade E um vento muito forte Começou a soprar E as ondas do mar Começaram a ficar altas Muito, muito altas E os trovões eram altos E ficavam mais altos Era terrível Então eles começaram a remar Mais rápido que eles tinham Mas nada resolveu A tempestade continuou E as ondas As ondas estavam cada vez Mais e mais altas Eles iam afundar Então decidiram jogar Jonas Pra fora do barco Pegaram ele E jogaram Então De repente A tempestade Parou E quando ele foi jogado Pra fora do barco Veio um grande peixe E engoliu Jonas E se vocês olharem bem Vocês vão poder ver Jonas E ele está lá Ajoelhado Ele está falando com Deus E Deus ouviu a oração de Jonas E ele falou com o peixe E disse Peixe Nade até a praia E naquele momento Ele cuspiu Jonas Pra fora da barriga dele E Jonas saiu Voando da barriga do peixe E lá ele decidiu Ele decidiu que ele ia obedecer a Deus Deus não destruiu a cidade de Nínive Deus Ele está sempre disposto A dar uma segunda chance As pessoas Deus tem um grande amor Por todas as pessoas Deus perdoou a cidade de Nínive Deus perdoou aquelas pessoas E agora minha gente Esta homenagem eu presto Esta é a história de Jonas O profeta indigesto Lá vai Jonas para Tarsis Esse Jonas não é mole Obedece Jonas Se não Se não Se não Se não o peixe Te role Lá está o Jonas Na barriga do grande peixe Ele está orando E até chorou Viu Jonas Obedeceu Dançou Lá está Jonas Pregando em Nínive Do jeitinho que Deus mandou E o povo se convertendo É isso aí Jonas Falou E lá está Jonas Pregando em Nínive Do jeitinho que Deus mandou E o povo se convertendo É isso aí Jonas Falou Lá vai Jonas Para Tarsis Esse Jonas Não é mole Obedece Jonas Se não Se não O peixe Te role Lá está o Jonas Na barriga do grande peixe Ele está orando E até chorou Viu Jonas Obedeceu Dançou Mas lá está Jonas Pregando em Nínive Do jeitinho que Deus mandou E o povo se convertendo É isso aí Jonas Falou E lá está Jonas Pregando em Nínive Do jeitinho que Deus mandou E o povo se convertendo É isso aí Jonas Falou E o povo se convertendo É isso aí Jonas Falou E o povo se convertendo É isso aí Jonas Falou E hoje Deus quer que você Conheça o seu grande amor Deus quer que você conheça O seu filho Jesus O nosso único salvador E Jesus quer ser O rei O seu coração Jesus Quer te dar paz Amor E esperança De uma vida eterna Com ele Saludos Eu vou te també Eu vou te dar paz